Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer alarde Tropa do rosto só tem menino selvagem De fonte, fonte sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Mas vai brisa sem fazer alarde Tropa do rosto só tem menino selvagem Te fode, fonte sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a 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 tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisa sem fazer a lade O tropa do bruxo Só tem menino selvagem Onde for, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade É o grego palutino e a vez Segura o foguete E ela vem toda na frente É o grego palutino e a vez E ela vem toda na frente Pulseira da Pandora Tirando meia hora da cara da dinhejota Trouxe flecha lá limposa Sabe que é gostosa E que qualquer amor vai ficar maravilhosa Mas o problema É que essa morena da Pandora E no meu sistema Coração cortou sem fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9,99 Tá posto, que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Tinha um lema que tá tirando o meu sono A razão gruta aqui não Mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos Eu tô gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que é que faz? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado Nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro É o coração rotado Que se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas ruvas da bandida Que já manja e manipula Um coração como é que expressa Aturou nesse mestre Faz travesuras que são tipo Gamasutra Que se a mente não surta O coração que enlouquece E ela vem toda na frente 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 Que de qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena dá fã no meu sistema Coração quando tô ser boito Até pois eu repensar o meu lema de 100 perco 9,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela não mudou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono Arrasa um grito aqui não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero feio Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com o fim te quero mais Que ela chegou de um jeito Que configurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que fica Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro A prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu vou Onde vou que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodeu nasculpas Da bandida Que ja manchina E Dymanipula o coração Como é que espet, Tu não vai semente Faz travessuras Que são tipo Calma deudas Que se aliicamente Não turta o coração Que enlouquece 他 clinics Nas culpas Da bandida Que ja manchina E manipula o coração Como é que espet Faz travessuras Que são tipo Calma deudas Que se aliicamente Não turta o coração Que enlouquece E ela vem toda na Fendi E ela vem toda na Fendi Segura o foguete Trismo, bitch Máquina de hate Eu tava tentando levar uma vida bem certinha Namoro casinha, andando na linha Deu só uma pessoa na minha vida Mas essa pessoa tinha uma, duas, três Justo bem na minha vez não rolou Eu até que tentei Cansei de errar no amor, agora sou erro dos outros Quem quiser me pega, quem pegar se apega a pouco Cansei de errar no amor, agora sou erro dos outros Quem quiser me pega, quem pegar se apega a pouco Quem quiser me pega e quem pegar se apega a pouco Cansei de errar no amor Eu tava tentando levar uma vida bem certinha Namoro casinha, andando na linha Tem só uma pessoa na minha vida Mas essa pessoa tinha uma, duas, três E justo bem na minha vez não rolou Eu até que tentei Cansei de errar no amor, agora sou erro dos outros Quem quiser me pega, quem pegar se apega a pouco Cansei de errar no amor, agora sou erro dos outros Quem quiser me pega, quem pegar se apega a pouco Quem quiser me pega e quem pegar se apega a pouco Cansei de errar no amor, agora sou erro dos outros Quem quiser me pega e quem pegar se apega a pouco Cansei de errar no amor, agora sou erro dos outros Quem quiser me pega e quem pegar se apega a pouco Cansei de errar no amor Crisumete, máquina de rir, já tá falando da linha Recomandando Cabudinho é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixou participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixou participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Ai, essa língua passando em mim Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Ai, essa língua passando em mim Perdido na putaria Com várias bebezinha Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Vou balançando, balança Balança esse popô Então, joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai O pô docinho do Rogerinho E vai fazer balança O pô docinho do Rogerinho E vai fazer balança E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar Ô DJ, ô DJ, quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três, joga Só balançando, balançando, balançando o corpo Só balançando, balançando, balançando o corpo Só balançando, balança, balança o corpo Só balançando, balançando Vai, 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 vai Ô morena gostosa, do 085 Tu vai sentar pro puto Ou vai sentar pro putinho, mãe Loura gostosa, do 085 Vai sentar pro puto Ou vai sentar pro puto Puta pão nessa sua bunda Puta pão na bunda Puta pão na bunda Vai Puta pão nessa sua bunda Puta pão na bunda Puta pão na bunda Puta pão na bunda Eu já tô preparado, beck bolado Tênis, a Nike, um cordão Coloquei o melhor perfume pra você, bebê O pai tá bonitão O pai tá cheirosão O pai tá bonitão O pai tá cheirosão Hoje eu só taco, taco, taco Na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco Na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco Na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco Na novinha do bundão Hoje eu só taco, 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 nesse bundão Hoje eu só taco, taco, esse bundão Bebê, tacou, tacou, nesse bundão Hoje eu só tacou, tacou, nesse bundão Fundo, sinto o Rogério Meu parceiro Max Louto e Cedência Fugindo o cavalo, a lagoa, amistou DJ Deni, eu sou o cão Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem sou, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Ô novinha, quer ser tapos? Cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba, na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria da tapa na raba, na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai, cara, DJ Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem, só mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? O que que ela quer? Ô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede, ela pede pro cria da tapa na raba Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Então toma, 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 toma Ela pede, ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na sua cadeira não tem Mãe de tu, ao mesmo com carinho, é de medo Que depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Mãe de tu, ao mesmo com carinho, é de medo Seu fogue, fogue bem, fogue, fogue bem Tanto mal, mas com carinho e divino Fogue, fogue bem, seu fogue, fogue bem Dando tudo Fogue bem, seu fogue, fogue bem Dando tudo, mas com carinho e divino Oriana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na sua cadeira Que depois que sentou por puto Não quer sentar pra ninguém Fogue, fogue bem, seu fogue Fogue, fogue bem Dando tudo, mas com carinho e divino Fogue, fogue bem, seu fogue Fogue bem Dando tudo, mas com carinho e divino Vai cá do Martins É pra droga, pra droga, pra droga não vai dar Música Música Ooo, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, alacocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a dotar Os proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que, que, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinha, uma coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Pota o pounding na língua, amor! Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Foto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Foto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Foto house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Foto house na língua, amor Foto house na língua, amor Joga, joga a mão em cima, joga a mão em guitarra Ei, 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 ei Vamos lá, Ceará, vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem É uma ideia de quem, quando os olhos não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendoza Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente secou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Faz o Hulk Hulk Santander de 4 Faz o Hulk Hulk Santander de 4 Liga 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 L De lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Abaixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E apaixonado por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família Abaixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E diz Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Ela é quem te pega Joga em cima Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui passando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir passando Eu tô aqui lembrando cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Ai! Ai, bebê! É lapada dela, Brasília! Três no pitch, máquina de hate Eu tava tentando levar uma vida bem certinha Namoro casinha, andando na linha Deu só uma pessoa na minha vida Mas essa pessoa tinha uma, duas, três Justo bem na minha vez não rolou Eu até que tentei Cansei de errar no amor, agora sou ego dos outros Quem quiser me pega, quem pegar já pega pouco Cansei de errar no amor, agora sou ego dos outros Quem quiser me pega, quem pegar já pega pouco Quem quiser me pega, quem pegar já pega pouco E quem pegar já pega pouco Quem quiser me pega, quem pegar já pega pouco Cansei de errar no amor Três no pitch, máquina de hate Eu tava tentando levar uma vida bem certinha Namoro casinha, andando na linha Ter só uma pessoa na minha vida Mas essa pessoa tinha uma, duas, três E justo bem na minha vez não rolou Eu até que tentei Cansei de errar no amor, agora sou ego dos outros Quem quiser me pega, quem pegar já pega pouco Cansei de errar no amor, agora sou ego dos outros Quem quiser me pega, quem pegar já pega pouco Quem quiser me pega, quem pegar já pega pouco Cansei de errar no amor, agora sou ego dos outros Quem quiser me pega, quem pegar já pega pouco Quem quiser me pega, quem pegar já pega pouco Cansei de errar no amor Três no pitch, máquina de hate Cansei de errar no amor, agora sou ego dos outros Ela, ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só transe, quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com a sua talapada, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, beber não sai de cima, respeita ou faça, não me subestima Não vai ser peda, não vai ser peda, então vai ter sedo, ter, ter, ter sedo Então vai entrar, quando eu posso arroçar, salientando, aguenta calada Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem piscina, sei de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe, tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só transe, quer desafiar, só vim amor Cê vai sentando com a sua talapada, cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, beber não sai de cima, respeita ou faça, não me subestima Não vai ser peda, não vai ser peda, então vai ter sedo, ter, ter sedo Então vai entrar, quando eu posso arroçar, salientando, aguenta calada Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo? Que eu não tô vendo? Sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, copo na minha cama E nada de você na minha mente Sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, copo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente O meu parceiro safado chega pra cá É que vida, bem Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Cheguei E eu fico ligando pra tu, querendo recaída Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida E eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo? Eu não tô vendo Oh sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, copo na minha cama E nada de você na minha mente Sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, copo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente Ai, meu janeiro safado Muito barulho pro safadão aí, galera Oi vida Moleque Sensacional Quem gostou faz barulho aí, bebezada Muito bom Fancy G1 Oh, 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 oh no Oh, oh, oh Oh, oh Hey Tere, 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 tere Go Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame o caminho que eu vou Oh, tu, tu eres o imã e eu sou o metal Me vou acercando e vou armando o plan Só com pensarlo se acelera o pulso Oh yeah, já, já me está gostando mais do normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Isso tem que tomarmos sem nenhum apuro Despacito, quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quero desunirte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero deslizarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hey, 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 hey Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hey, hey, hey Full harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carremalas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y ella me pide Y ella le gusta La tengo loca con él Se la hace troca cuando Mirándola y su la voz Yo soy un candado Siempre me pide Y yo no me pide Yo no me pido Y ella le gusta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.